Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou Que vem aí bom tempo O pescador me confirmou que o passarinho lhe cantou Que vem aí bom tempo Dô duro toda semana se não pergunte a Joana Que não me deixa mentir Mas finalmente é domingo, naturalmente Me fingo e eu vou me espalhar por aí No compasso do samba eu disfarço, cansaço Joana debaixo do braço, carregadinha eu te amo Vou que vou pela estrada que dá numa caia dourada Que dá num tal de fazer nada como a natureza mandou Vou satisfeito, alegria batendo no peito Ratinho contando direito a vitória do meu tricolor Vou que vou lá no alto, sol quente me leva No salto pro lado contrário, do asfalto pro lado contrário Da dor Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou Que vem aí bom tempo O pescador me confirmou que o passarinho lhe cantou Que vem aí bom tempo Ando cansado da lida preocupada Corrida surrada batida dos dias meus Mais uma vez na vida eu vou viver A vida que eu pedi a Deus No compasso do samba eu disfarço, cansaço Joana debaixo do braço, carregadinha de amor Vou, vou pela estrada que dá uma praia dourada Que dá num tal de fazer nada como a natureza mandou Vou, vou, zod promos,추je, parece-les-les Colégio com a natureza mandou O branco e milton camadas E eu vou pianos, elas-les-les e reagiram Lou, promos. Uma praia dourada Lou, promos. Ave, dois, promos. Vem,po. V Creed, uma. Observ Catholicos V REVAM Rep Denise RBI Obrigado.